Olá pessoal, acompanha o Estúdio Bento. Segura aí que eu venho trazer um Gram Piano hoje, download grátis, daquele jeito que vocês já conhecem. Espera aí um pouquinho, vem vinheta! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí, porque aqui tá tudo 10, tá tudo em cima. Pessoal, vim trazer hoje um instrumento grátis pra vocês, o Gram Piano, tá? Legalzinho, da hora, solzinho massa que eu fiz, vocês vão ouvir já já no final, mas antes eu queria dar uns recadinhos aqui pra vocês, ok? Pra vocês que querem aprender a fazer esse instrumento que vocês vão ver já já, ou querem configurar ele de uma maneira que você vai usar melhor ao vivo, ou você quer ele pra guardar direitinho, aprender a fazer, pôr interface bonita, pôr uma coisa sua, ou você que pensa em fazer pra vender. O telefone tá aqui embaixo, o WhatsApp, você entra em contato comigo que a gente acerta uma videoaula, ou uma consultoria, ok? Com preço legal, acessível a todos, beleza? Queria falar também que você, ainda que não adquiriu o Best Stage Key, isso é um lançamento aqui do Ed Bento, uma parceria do Estúdio Bento com a Prisma Digital, que é uma desenvolvedora de produtos digitais. A gente desenvolveu um instrumento, ok? Que tem vários pianos que você pode usar tudo simultaneamente, é esse daqui, ó. Vocês estão vendo aqui, são o Best Stage Keys, muito massa, o som dele muito legal. Tem o review dele, aí no canal, ok? Você vai lá, assiste. Tá aqui embaixo na descrição também, o link pra você assistir ele. Mesma coisa, o WhatsApp aqui, você que quiser adquirir pra usar ao vivo, pra usar nas suas produções, fala comigo que tá um preço promocional, ok? Pro pessoal aqui do canal. Tá vendendo por aí, mas tem um preço. Você que é aqui do canal do YouTube, que acompanha a gente, Ed, quero um desconto que eu vi, eu vi você falando do Best Stage lá no seu canal. Você vai ter um descontinho, beleza? Queria mandar um abraço pra todo mundo que acompanha, que deixa mensagem, dá uma curtida. Às vezes o pessoal me adiciona no WhatsApp, manda um alô, Ed, valeu, teu trabalho é legal, obrigado. Porque esses instrumentos que eu trago gratuito, gente, é mais nada do que compartilhar um pouquinho que eu sei, que eu conheço com vocês. Que a gente faz essa troca. Eu mando instrumentos pra vocês, vocês usam nas produções, usam ao vivo, usam na igreja. E a gente vai compartilhando esse conhecimento, ok? Isso é uma ajuda a quem tá começando, uma ajuda a todo mundo, é uma troca. Beleza? Agradecer muito vocês, que chamam no Instagram, que chamam no WhatsApp, tem várias pessoas, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas eu prometo que eu vou falar o nome de um por um daqui uns dias. Tá ok? Continua mandando um salve, manda um alô. Agradeço muito a vocês também, por esse feedback que a gente troca, ok? E muito obrigado por acompanhar. Continua acompanhando a gente. Você que é novo por aqui, quero falar com você agora. Eu vou mostrar esse instrumento, já já, tá chegando. Vou mostrar esse instrumento e vou mostrar como adicionar como livraria, porque ele é uma livraria, tá? A gente vai adicionar no cantinho do contact e eu vou ensinar a vocês que tem o pessoal que tá chegando. Eu tive alguns comentários essa semana, o pessoal me procurou. Ô Ed, como é que você adiciona como livraria? Você arrasta e puxa, mas não entra como livraria? Então eu vou explicar lá na tela, já já, como é que a gente adiciona como livraria ou como a gente arrasta pra abrir ele e como ele funciona. Como é que eu sei que ele é uma livraria ou como ele não é uma livraria, ok? No contact. Molinho, coisa fácil. Eu vou abrir ele antes de mostrar o som. Eu vou abrir ele pra mostrar isso. O pessoal que tá chegando e ainda não tem aquela familiaridade toda com o contact, beleza? Que a gente, às vezes, a gente vem falando e falando e esquece do pessoal que tá chegando. E você que chegou agora também, se inscreve aí embaixo. Aquela coisa toda que você achar, ativa o sininho, tá? Os novos vídeos e... Beleza. Se vídeo foi útil, se esse instrumento foi legal pra você, deixa o seu joinha aí, beleza? Compartilha, avisa todo mundo e outra. Você que é cantor, que é tecladista e canta, quer produzir sua música também, a gente faz esse trabalho também. Tem o Estúdio Bento, ok? O site, que tem as músicas que a gente já fez. Tem projetos novos que ainda não tá no site também. Se você quiser ouvir a qualidade do nosso trampo, do nosso trabalho. Ô Ed, me manda aí uma música sua pra mim ver como é que é, se tá legal. Quero gravar minha banda, quero gravar o louvor lá da igreja. Ou você mesmo que tem a sua voz de violão e quer trazer bateria, com guitarra, com tudo. Fala comigo que a gente traz por um preço legal. Pessoal, a gente tá acabando o mês de agosto. Pra avisar vocês que esse mês tá no dia... É, tá no finalzinho. Vocês falarem comigo essa semana ainda, ok? Eu seguro o preço do playback esse mês de agosto. Fala comigo, fala Ed, eu quero montar o meu som, minha banda, meu grupo de louvor tem uma música e eu quero fazer um playback. Fala comigo, essa semana eu vou segurar o preço de agosto. Beleza? Até o fim de semana eu seguro esse preço de agosto. E de mais é só isso, pessoal. Agradeço vocês demais. Vamos agora pro som que eu fiz nesse grampeano. Faz o download. Pra fazer o download, vai lá pro blog, ok? Foi lá pro blog e faz o download de graça na faixa. E não esquece de adquirir o seu Best Stage Kiss. Galera, um grande abraço. E valeu aqui do Ed, valeu. Então beleza, tamo aqui dentro, ok? Tamo aqui na tela. Primeira coisa, eu quero adicionar esse grampeano, ok? Ed Bento aqui, ó. Eu vou abrir, primeira coisa, ADD Library, que é onde eu adiciono dentro do meu contact, ok? Se for o contact 6, eu tenho o Library Manager, né? Que é diferente. Então o meu contact 6 eu vou adicionar, ADD Library, ok? Como a gente adiciona isso dentro do contact, como livraria, o meu grampeano. Aí eu vou colocar sim, né? Pra abrir, né? Adicionar a livraria. E vou procurar aqui na minha área de trabalho o grampeano. Olha lá, grampeano é de Bento. Cliquei e ok. Ele registrou com sucesso a livraria, ok? Vou dar um ok e vou abrir o meu contact. E isso é uma maneira. Vai demorar um pouquinho pra abrir. Eu vou explicar aqui. Essa é uma maneira da gente adicionar a livraria, ok? Mas tem outra maneira da gente usar a livraria sem adicionar ela ali na biblioteca, né? E tem timbres que são feitos pra livraria, que tem esse NI, CNT Generator, tá vendo? A gente usa ele pra fazer uma livraria pra gente colocar aqui do ladinho do contact, né? E tem alguns timbres que não tem, não são feitos pra ser colocado ali como livraria. Que a maioria dos timbres que eu tenho aqui no canal, ele é feito pra isso mesmo. Pra não entrar ali, pra gente utilizar ele. Eu vou mostrar já como é que a gente pega e arrasta pra dentro e ele abre. Tem o pessoal que tá chegando agora, o pessoal que tá começando a mexer com contact faz pouco tempo. E não tem essa malícia, esse jeito de colocar. Queria agradecer o pessoal que manda pergunta. O pessoal que chama pra conversar. Às vezes foi uma dúvida simples, gente. Pode perguntar, não tem problema nenhum. Eu vou ter o maior prazer em falar e explicar, ok? Hoje eu já tô fazendo isso daqui que eu já expliquei lá atrás em alguns vídeos. Não lembro em qual vídeo, mas já faz um tempo. Então é bom a gente sempre tá lembrando, trazendo de novo. O pessoal ver como é que a gente faz isso, tá? E eu vou fazer isso mais vezes. Agora, as livrarias, as minhas que eu produzo aqui, vou fazer mais como livraria. Pra vocês adicionarem, ela ficaria ali do ladinho, né? Olha lá, abriu o meu contact. Desculpa a demora. Tá vendo que ela adicionou ali no cantinho. Grand Piano por Ed Bento, ok? Aí eu vou clicar no Instruments. E vou clicar duas vezes aqui no pianinho. Cliquei no pianinho. Ele vai abrir o meu timbre, né? Que tá disponível, gratuito aí pra vocês, tá? Olha ele aqui. Você pode utilizar ele da maneira que você quiser. Lembrando, uma dica aqui pra vocês. Quando vocês utilizam ele, aí de repente você quer fazer algum tipo de alteração. Pô, queria pôr mais reverb. O que vocês fazem? Vocês vão vir aqui nessa ferramenta, nessa chavinha. Ok? E vamos descer aqui embaixo. Tá vendo? Inserir efeitos. Você vem aqui no Mais e insere o efeito que você quiser. Quero pôr um reverb a mais. Eu entrei com reverb. Reverb normal. E faço a regulagem desse reverb aqui. Pra que ele fique do jeito que eu quero. Ok? Coloquei o reverb que eu quis. E você pode pôr vários. Tem aqui, você pode pôr delay, pode pôr phaser, pode pôr o que vocês quiserem aqui na frente. Aí, eu quero, na hora que eu abri ele de novo, eu quero que ele já esteja daquela maneira que eu deixei. Com reverb e com tudo. Na hora de você fechar, ele vai perguntar se você quer salvar as mudanças no instrumento. Se você gostou e quer que o instrumento abra dessa maneira, você vai pôr sim. Ou você vai pôr não. Mas, se você quiser preservar o piano original e quer também ter esse timbre com reverb, com as alterações que você fez. Você pode ter os dois. Mas como, Ed? Você vai vir aqui no salvo, no disquetezinho. Salvar como. Grampiano, que é o nome dele. Tá vendo que tá aqui o grampiano que a gente abriu? Se você mudar o nome aqui e colocar como, pode pôr como monolite mesmo. E altera o nome. Que ele vai salvar essa nova alteração que você fez. Ok? Você vai salvar ela com a nova alteração. Aí quando você for, mas, isso não entra como livraria. Vai entrar, vai ficar na livraria principal. Aí eu vou ensinar uma coisa pra vocês agora aqui. Ok? Vamos tirar ele daqui. Não quero salvar as alterações. Tá. A gente tá com ela assim. Aí você quer abrir esse piano novo que você alterou. Que você colocou o novo nome, né? Eu quero abrir aquele com reverb. Você vai vir dentro da pastinha, em que você salvou ele. Ok? Que você colocou lá qual pasta que era. Vai pegar esse timbre aqui, que é a pasta NKI. Né? Ô, minto. Minto. Dentro do Instruments. Isso. Aqui, ó. Dentro do Instruments. Tá vendo? Tem que ser a NKI. Eu vou pegar a pastinha NKI. E puxar aqui pra dentro. E automaticamente, ele vai abrir como instrumento também. Tá vendo? Ou seja, se não tiver aqui como livraria. Não tiver instalada como livraria. Eu só pego o NKI e arrasto aqui pra dentro. Que ele abre o timbre também. Ok? Ou seja, você vai ter. Esse que eu te mandei original. E mais aquele alterado que você alterou da maneira que você quis. Ok? Tem essa opção. E qualquer timbre, gente, do canal. Aqui do canal. É dessa maneira. Você vai abrir. Você vai abrir a pastinha. Vai ver lá dentro. Onde que tá essa pastinha NKI. Pegou a NKI e arrastou aqui pra dentro. Como mágica, ele vai abrir e você vai utilizar. Mesma coisa. Se você fizer alguma alteração. Você quiser salvar. Na hora de fechar o instrumento. Sempre que você alterar, ele automaticamente vai te perguntar. Você quer salvar as alterações? Você põe sim. Que a próxima vez que você abrir. Você vai abrir com as alterações já salvas. Beleza? Agora vamos pro som que eu fiz. Pra vocês ouvirem. Eu fiz um blues aí. Muito legalzinho. E muito obrigado. Um grande abraço aqui do Ed. Valeu! Tchau! Tchau! Amém. 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 Amém.